Dois homens foram presos por exploração de garimpo ilegal na área rural de Teoflotone. O dono da terra onde funcionava o garimpo disse ter sido ameaçado. Emulsão. O material de cor branca é chamado de granulado. Completa o kit explosivo cordel detonante de nitropenta. Na apreensão feita pela polícia de meio ambiente foi arrecadado também um martelete, mini bomba d'água e uma broca. Todos os materiais e equipamentos eram usados em garimpo ilegal. Ele fica no distrito de Pedro Versiane, na zona rural de Teoflotone. O dono da terra, que pediu para não ser identificado, diz que os suspeitos invadiram o imóvel. Após tiraram a pedra, tentaram fazer ele assinar documentos sob ameaças. Aí ele pegou e falou, aí fiquei muito digno. Aí chegou com o papel, mandou assinar. Aí eu, de nada, né? Pedei assinar um papel pra ele e falou, não, tem que assinar um papel. Aí, como eles não sabem de nada, daí eles mandaram assinar um papel pra dizer que é ouço ou errado, né? Mas eu não falei, como eu mandei para o serviço e ele não parou. E aí ele falou comigo assim, agora se eu parar o serviço, você vai pagar 100 mil reais, que eu custo do motor. Aí eu falei, eu não tenho jeito de pagar um pedaço, não. Eu nunca vi esse dinheiro. Um dos suspeitos de operar o garimpo ilegal negou ter invadido a terra. Segundo ele, as pessoas envolvidas são parentes que moram em área em processo de regularização. O homem negou ter ameaçado o dono da terra. Quanto ao material explosivo, ele também negou ser dono. Aí eu não sou negoçado mexendo aqui, não. Eles ensinam lá como é que fazia, mas eu não mexo. A Polícia Militar de Meio Ambiente chegou ao garimpo mediante denúncia anônima. O militar diz que os suspeitos danificaram o terreno com o uso de explosivos para extrair pedras. Diante de informações via 181, dando conta que alguns indivíduos estariam invadidos em uma propriedade rural com o intuito de proceder à degradação ambiental com a utilização de explosivos. De posto dessas informações, iniciamos um deslocamento para essa localidade e deparamos com dois indivíduos fazendo uso de explosivos e de equipamentos para o garimpo ilegal. Os dois suspeitos foram presos por três crimes. Usar explosivos e operar garimpo de forma ilegal, além de ameaçar o dono do terreno, segundo o militar. Além de portar explosivos sem autorização, o crime ambiental de executar mineração sem autorização do órgão competente. Além do crime de ameaça, tendo em vista que eles estavam utilizando a propriedade sem autorização do dono da terra. Então eles ameaçaram o dono da terra para fazer esse tipo de extração mineral.